Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou trazer esse modelinho, que é o lacinho formoso, porém, ele com novas medidas, olha, ele fica bem menor, novas medidas e com pontinhas, que eu nunca trouxe ele aqui com pontinhas, eu não lembro, né? São tantos laços, vídeos, eu não lembro se trouxe, mas eu acho que não. Ele tá bem econômico, usando apenas uma fita jeans, tá? Não testei nada de gorgurão dessa forma, mas ele dá certo também nada de gorgurão apenas com uma fita, tá? E ficou assim, ó, maravilhoso, tá vendo? Lindo e econômico. Aqui no meio eu não coloquei nada, porque eu já acho essa fita jeans tudo. Só essa fitinha aqui do meio já dá um acabamento perfeito. Mas aí o acabamento, a finalização do meio fica por conta de vocês, tá? Olha só o tom de azul, que lindo que está. Perfeito, né? Então, gente, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mas essa é a inspiração. Se você gostou, deixa o seu like e vamos lá para o passo a passo. Bom, para fazer esse laço, eu vou usar a fita número 9. Essa aqui é a fita jeans, mas lembrando que você consegue fazer com a fita de gorgurão também, tá? Então, olha só, fita número 9. Dois pedaços com 14 cm vai ser para as pontinhas. E dois pedaços apenas com 28 cm vai ser para o laço de cima. Então, tá aqui. Olha só que econômico, tá, gente? Aqui eu vou reservar as pontinhas aqui e vamos começar por esse daqui. Nesse daqui eu vou começar marcando 11 cm em cada ponta, ó. Tá aqui, ó, 11 cm. Só que o alfinete vai ficar um para o meu lado direito e o outro para o meu lado esquerdo, ó. Quando eu viro aqui já fica para o lado esquerdo, né? Aí aqui, ó, 11 cm já fica aqui, ó, lado direito. Da mesma forma eu vou fazer com esse daqui. Marca 11 cm. Fica aqui, pega aqui logo o outro. Da mesma forma. Mesma direção, tá? Lado direito e lado esquerdo. Deixa eu olhar 11. Pronto. Tá aqui, ó, gente, do mesmo jeitinho, tá vendo? Os dois para a mesma direção, ó. O de cima, os dois estão virados para o meu lado direito e o de baixo, os dois estão virados para o meu lado esquerdo. Então, o que é que eu vou fazer? Esse aqui que a marcação está para baixo, ó, está aqui a marcação embaixo, eu levo assim, por cima, em direção ao outro lado, o outro alfinete e cruza aqui, tá? Deixa eu pegar também aqui bico de pato. Ah, soltou, mas não tem problema, porque eu já, era essa marcação aqui que eu precisava que se encontrasse, tá vendo? Que está cruzando. Esse aqui que a marcação está por baixo, vem por baixo, assim, ó. Lembra que esse veio por cima, esse agora vem por baixo, assim, ó. Pronto. Coloca aqui bico de pato. Olha só como que vai ficar. Fica assim, as duas partes encontrando, ela vem assim por baixo. Ou vice-versa, se você colocar assim, as duas partes que ficam se encontrando, vem por cima. Se ficar assim de uma dessas formas, está corretíssimo, tá? Então, vamos lá. Ó, tá aqui cruzando, traga um por trás e o outro por trás. Ó, fica um cruzado aqui e atrás ele fica somente assim, ó. Tá vendo? Volta aqui. Já tiro os alfinetes. Pego esse pico de pato e já prendo aqui, ó. Vem uma pontinha até o biquinho, assim, por trás. E a outra da mesma forma, vem por trás. Ficando aqui um ao lado do outro. Assim, ó. E prende aqui tudo. Pronto. Mesma coisa com esse daqui. Um vem por trás, o outro também. Formou o biquinho aqui, ó. Tira os alfinetes. Fecha o biquinho. Pega esse pico de pato e já prende aqui, ó. As pontinhas que tá aqui, traz por trás até o biquinho. E a outra da mesma forma. Só isso. Super fácil, fica lindo. Fica aqui um ao lado do outro e prende. Aí, agora você me pergunta, Simone, por que você levou uma pontinha por cima e a outra por baixo? Porque esse laço tem lado direito e lado esquerdo. E eu preciso que essas duas partes aqui fiquem na mesma direção. Que, na verdade, é assim, ó. Essa, tá vendo? Ó, que tem esse detalhe. Pronto. Por isso, tá? E vamos lá agora para o alinhavo. Aqui no alinhavo vão ser dez pontinhos. Começo daqui de cima, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Quinto ponto. Vou prender aqui um lado do biquinho, ó. Cinco. Agora, seis. Prendo o outro lado. E dou continuidade. Sete. Oito. Nove. Dez. Pronto. Dez pontinhos. Puxo aqui, ó, o alinhavo. Alinha para formar o alinhavo. Volta a agulha e finalizo. Volta a agulha somente para travar, tá? Alinha, mas não tem necessidade. Se você conseguir, dá um nozinho que ele fica assim, ó. Bem justinho, tá? Pronto. Dois nós aqui. Alinha aí dá trabalho, alinha. Pronto. Agora, corta aqui, ó. E arruma o lacinho, ó. Aí fica assim, coloco o jeito aqui. Olha só como fica. No início, ele vai ficar assim, tá? Vou alinhavar o outro. Pronto. Prontinho, ó. Só as duas partes prontas. Vamos fazer agora a união com cola quente, ó. Aguarda aqui secar um pouco. Prontinho. Seco. Olha que lindo que tá, gente. Só com a fita, né? Fica assim, é bem charmoso. Tá vendo? Agora, vamos lá. Para a parte das pontinhas. Aqui nas pontinhas, eu coloco um em cima da outra, assim, igualzinho. Justinho, tá? Aí, o que é que eu faço? Vou prender aqui com um alfinete. Ó. Tá tudo certo. E vou fazer aqui as pontinhas, ó. Vai fazer as duas logo juntas, tá? Tá bem aqui, ó. Pega um pouquinho aqui e faz a pontinha assim, reta mesmo. Pronto. Já fica já os dois tamanhos certinhos. Solta isso aqui. E vou selar as duas pontinhas com cuidado. Pronto. Depois que eu fiz isso, eu quero que a Ju fique assim, ó. As pontas assim. Você pode colocá-las assim ou assim, as pontinhas assim, ó. Mas aí, eu quero que elas fiquem assim, as duas pontinhas. Ou, sei lá, isso aqui. Aí, pronto. Depois que eu fiz isso, eu coloco assim, ó. Um em cima da outra, assim, dessa forma. Ficando aqui, retinho aqui e aqui. Aí, aqui, eu vou colocar um alfinete. O nosso meio é esse aqui, ó. Tá vendo? De forma esse Vzinho aqui. Se por acaso você tem dificuldade, você vem e dobra certinho, tá? Não pode deixar uma pontinha maior do que a outra, não. Do jeito que tá aqui, ó. Tem que dobrar aqui certinho e fazer a marcação. Ó. Aí, você vem com o isqueiro e faz a marcação aqui do meio, pra você ter mais ou menos noção, ó. Tem que deixar tudo assim, certinho, e faz a marcação do meio, pra você fazer o alinhado, tá? Como eu já tenho noção do meio, então, não preciso fazer essa marcação, tá? Então, aqui eu venho e faço aqui seis pontinhos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Ó, seis pontos, tiro isso aqui. Aí, agora, a gente vem, corta essa pontinha, que pra depois ela não ficar atrapalhando. Já selo aqui. Do outro lado, da mesma forma. Corto. E sempre selo quando cortar, tá? Sempre selar quando cortar. Ó, tá aqui a linha em cima, vou puxar agora pra formar o franzito. Pronto. Puxei, o que que eu vou fazer? Vou voltar a agulha aqui mesmo, e finalizo lá do outro lado. Se você quiser dar as voltinhas, você pode dar três voltinhas, tá? Se não quiser finalizar assim, dessa forma. Aí, pronto, é por aqui mesmo eu tô os nozinhos. Ó, vou dar um. Dá o outro agora. Gente, tá me dando trabalho. Cadê a outra linha? Tá dando a volta, tem que dar direitinho aqui, né? É pronto. Acho que eu vou dar outro. Não, tá bom. Finalizado. Agora, eu vou... Ó. Agora, eu vou só arrumar assim um pouquinho. E colar o lacinho aqui na base. Ó, o lado certo que eu vou usar é esse aqui, essas pontinhas assim, ó. Tá vendo? Você pode usar tanto assim, ó, desse lado, como assim, dessa forma que eu vou usar. Ó, eu vou usar assim. Centraliza aqui certinho, ó. E espero aqui secar um pouco. Pronto, sequinho. Agora, vamos para o bico de pato de seis centímetros. Eu vou usar a... Espalho aqui a cola um pouco. Aqueço um pouco também. Desculpa, gente. Caiu aqui. Ó. Coloca aqui para o meu lado direito. Assim. Tá? Espero também secar aqui um pouco. Prontinho, gente. Agora, vamos para o acabamento. Eu vou usar apenas a fita número dois, porque eu acho que ela já fica charmosa. Mas, você pode finalizar conforme o seu gosto, tá? Vai muito de gosto, né? A finalização. Tem gente que gosta do miolo de pérola. Gosta de colocar florzinha. Então, você aí quem decide como vai fazer, tá? Ó. Centraliza aqui certinho. Vou dar aqui duas voltas, tá? Passo aqui, já arrumo as pontinhas. Tento deixar ela já organizada. Pronto. Já foi a primeira volta. Vamos agora para a segunda voltinha. Pronto. 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 Prontinho, ó, vai vir aqui, ó, pouquinha coisa para arrumar, tá? Olha só. Aqui, quando é na fita jeans, eu gosto de deixar essa partezinha aqui mais fundinha pra ela dar esse charme, ó. Então, a fita jeans, ela se adapta a vários modelos, né? Fica muito lindo. E olha só o resultado. Gente, isso é muito lindo. Olha só, eu imaginei esse modelinho com volta às aulas, com as pontinhas, imagino que vai ficar muito lindo, tá? Olha só, gente, coloquei assim na papeleta pra vocês verem melhor o resultado. Olha que lindo, olha esse azul, que lindão que é. E o resultado que ficou do passo a passo agora. Olha, lindo, né, gente? Então, gente, já imagino ele com tema escolar, volta às aulas, né? Imagino que ele vai ficar lindo com essas pontas e dá pra você brincar bastante aí com as cores, volta às aulas, que vai ficar perfeito. Então, gente, essa foi minha dica de hoje. Espero que vocês venham gostar, que vocês tenham gostado. Se você já gostou, deixa o seu like, fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!